E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós estudamos sobre análise gráfica, onde você aprende como analisar os ativos na plataforma de trading de forma lógica e racional. Aprender como analisar o gráfico e saber interpretar os seus movimentos para operar um esporte de resistência é de extrema importância. A análise gráfica, ela vem mostrar para você como você deve fazer esses estudos, como você deve se comportar na frente do gráfico diante da análise correta para você poder operar de forma correta. Sabendo interpretar o gráfico para como analisar da forma correta, para aprender como operar da forma correta. Então estamos aqui em um domingo, hoje é o ATC, vamos abrir aqui a plataforma, vamos ver o que temos nos mostrando. Temos binárias, temos digital, digital está pagando um pouco mais, vamos em digital então. Euro SD, olha o Euro SD, fazendo uma movimentação bem interessante. Tem ponto acima de busca de movimento, aparentemente um gráfico bem interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver a região que ele está ali no passado. Tem um Doji ali, tem um Doji ali. Então vamos lá Doji, segura aí para nós o movimento. É um trade contra a tendência, mas me traz informações de uma possível correção para uma continuidade do trade. Quem é aluno deve ter percebido já o porquê da entrada, deve ter compreendido o porquê da entrada. Não tem nada tão próximo assim que me dê este aval da entrada. Porém, quando eu vou para o passado gráfico, ele me mostra uma alta possibilidade de correção ali na região. E faço o meu trade ali de correção. Se você escutar uns passarinhos, tá? Não liga não, são os passarinhos aqui na árvore, aqui no fundo, fazendo uma festa pela manhã, né? É um dia lindo. Ó, já fiz a minha entradinha aqui. Muita gente compra nessa região, porque vê um pavio gigante desse, fala assim, Nossa, vou comprar, fez um movimento, aí toma um loss bonito. Tá lá, ó, fechou o trade. Esse candle, quando ele chega aqui, ele me mostra uma razão de movimentação. Vejo uma resistência lá no passado. O que que tem lá no passado de resistência? Você tem um Doji, pra você entender o porquê que eu utilizei esse Doji lá no passado como resistência. Só vir pro treinamento, você vai aprender exatamente como é que se faz. E aqui, tá o meu trade tranquilo, sem passar nervoso, entendendo o movimento do gráfico. Inclusive, por falar em Doji, eu deixo aqui um ebook inteiramente grátis, pra você baixar e fazer download, pra você entender os melhores padrões de vela que eu utilizo todos os dias. Pra você aprender como operar e pra você aprender como analisar. Interpretar o ativo de forma correta pra operar um suporte de resistência. Então, você pode baixar inteiramente grátis, este ebook aqui, são 36 páginas, onde eu trago 16 padrões que eu mais utilizo. Você pode baixar aqui, ó, vir direto no link do meu Telegram, que está aqui em cima, no banner do canal. Ah, Cadu, eu quero tirar uma dúvida sobre treinamento pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está aqui. Ah, Cadu, quero mandar um direct no seu Instagram, quero te seguir lá. Quer tirar uma dúvida sobre treinamento. O Instagram está aqui. Cadu, eu quero acessar o treinamento, quero fazer parte. Está aqui, ó, acesso pra vida toda, suporte diretamente comigo. Eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga, custa menos que um lanche por mês. Os links oficiais estão todos aqui. Também temos aqui na descrição dos vídeos, os links oficiais. Então, você pode entrar, pode acessar e pode fazer download. Acessou o meu canal do Telegram, tem o link aqui da mensagem fixada. Você clica e abre dois links pra fazer o download, tá bom? Aqui dentro você vai ver resultados dos alunos, ó, como o Helder, batendo meta. Aqui o Adriano, batendo meta. Aqui o Rodrigo, ó. O Rodrigo deixa um testemunho gigantesco aqui, ó, falando que ele foi de 20 reais pra 239. Conhecimento adquirido pelo treinamento, consegue fazer uma renda extra por mês. Ele conta toda uma história aqui que pode vir de encontro com aquilo que você necessita também. E pode te ajudar muito em relação ao que você pensa do mercado. O Dário, ó, batendo meta, ó, aluno novo, ó, batendo meta e solicitando o seu primeiro saque. Olha que alegria. Isso aqui, gente, é um destrave pra muita gente no mercado, sabe? Tem muita gente que tá aí um ano, dois anos, três anos, só entregando dinheiro. Quando a pessoa aprende como é que se faz e começa a fazer o seu primeiro saque, isso faz um destrave na vida da pessoa. Você não sabe a importância que isso tem. Aqui o Rivanildo, ó, batendo meta. Aqui o Helder, de novo, já tinha mandado outro resultado. As aulas que eu subo aqui pro YouTube. A Roberta, batendo meta, ó, 7x3, já fez o saque do lucro. Aqui o Ronildo, ó, batendo meta. O Ronildo ainda manda um vídeo da entrada dele. Postei aqui o Rodrigo, batendo meta. Rosivaldo, batendo meta. Aqui o Ronildo tinha mandado um outro vídeo também, eu postei o vídeo dele. Eu não gosto muito de postar vídeo aqui, eu não sei se vocês já perceberam, por causa que as pessoas, né, a forma das pessoas acessarem, às vezes não pode ficar vendo o vídeo. Mas às vezes eu subo alguns vídeos aqui interessantes dos alunos. O Helder aqui, ó, batendo meta, coisa linda, né, Helder? E assim por diante, ó, testemunho do Tiago aqui, ó, depois você lê o Tiago, mandando muito bem. Você pode entrar aí, baixar o seu e-book de forma gratuita, e estudar como é que se faz a análise gráfica, tá bom? Tem também, né, o meu Instagram aqui, ó, se você quiser, né, ó, mensagem, já chegou mensagem, você pode entrar pelos links, 60% de desconto com esse super desconto pra você fazer parte do treinamento. Então, primeira entradinha aqui, nessa região Euro-USD, o gráfico tá chegando numa região bem legal aqui, ó. Vamos ver novamente o Euro-USD. Ó, ele tá chegando numa região bem legal aqui, tá? É uma região interessantíssima. O gráfico tá fazendo um movimento com gap. Esses movimentos com gaps, eu não gosto muito não, confesso a vocês que o gráfico, quando faz isso, eu prefiro ficar fora do mercado, quando o gráfico faz isso, mas vamos analisar o que ele está fazendo, vamos caminhar com o gráfico, e vamos ver qual é a perspectiva dessa movimentação. Enquanto é isso, vou abrir um outro ativo aqui, ó, Euro-JPY, vamos ver o que o Euro-JPY tem a nos dizer. O gráfico fez movimentação, abriu com gap aqui também, ó, abriu com gap, confesso a vocês que eu não gosto quando os gráficos começam a abrir com gaps, fechar com gaps, eu prefiro ficar fora do movimento. Ó, Euro-USD, tentando fazer um movimento aqui de continuidade, já nessa região, ó, que a gente tinha marcado, né? Deixa eu até tirar essa linha, porque depois pode ser que eu volte e me confunda. Euro-JPY, chegando numa região aqui, chegando nessa região já, ó, já retornou, né? Fazendo esses movimentos de gap, não deixando uma força expressiva na região. ele faz um movimento aqui bem tradicionalíssimo do movimento gráfico. Ele não está numa região tão específica para o movimento, mas eu vou fazer uma entrada aqui, por causa da abertura e fechamento que ele está fazendo aqui, os gaps que ele está fazendo. Eu acredito aqui, ó, num movimento que ele vai deixar um pavio gigantesco. Vamos ver o outro ativo aqui, ó, o Euro-USD, ó. Não chegou lá na região, ó, está indo buscar lá em cima. Ele fez gap aqui, abriu com gap aqui, e agora está indo buscar lá em cima, né? Ê, gráfico. Ó, aqui eu posso entrar com duas taxas, porque ele não tem força. Vou te dizer, ainda corre o risco dele vir e fechar aqui embaixo, tá? Isso não seria nada de extraordinário. Está lá, ó, está acontecendo. Só preciso que tenha força. Esse é o poder da análise gráfica. Só preciso que o gráfico tenha força. Por quê? Quando você sabe ler o gráfico, as velas ali na região estão me mostrando. Ela está fazendo gaps. Ela está mostrando para mim, dizendo assim, Cadu, eu não tenho força para continuar. Está lá, ó. Entrada linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Ai, ai. Isso é o poder do conhecimento. Olha isso aqui, ó. Ele veio buscar a máxima com região. Só que quando ele chegou aqui nessa região, ó, ele veio fazendo movimentos de gaps. Quem é do treinamento entende o que eu estou falando. Você é capaz de aprender também. Ele chega nessa região aqui, ó, que é justamente essa regiãozinha aqui, e ele deixa um padrão de vela aqui, ó. Então, olha que interessante. O gráfico está cheio de volatilidade. O gráfico está deixando pavio para tudo quanto é lado. Cadu, o pavio, na hora que eu vou analisar um candle, seja ele de baixa, seja ele de baixa, ou seja ele de alta? Muitas perguntas, né, pessoal, faz isso. Um pavio, seja ele de alta, seja ele de baixa, seja ele de força, não força. Esse pavio tem importância na hora que eu vou fazer uma leitura do gráfico? Vamos supor que eu tenho esses candles aqui, né? Tem importância? Como, por exemplo, aconteceu aqui, ó, deste candle aqui, né? Aí você vê este candle aqui, você vê um candle como esse, ó. Você vê candles em regiões, tá vendo? Região de fundo, você vê aqui, ó, região de fundo, você vê região de topo. É importante quando eu vejo esses pavios assim? Ele é importante? Depende, tá? Depende. Ele pode ser tanto algo negativo, como pode ser algo positivo, porque eu não posso analisar só o candle por si só. Então, por exemplo, aqui quando eu estou olhando o gráfico, trabalhando, ó, eu não estou analisando só candle por si só. Eu estou analisando todo o movimento gráfico. Você entendeu? Por isso que eu falo assim, aprenda como analisar o ativo. Isso aqui, pra mim, é um ativo, ó. Não importa se é um euro, JPY, não importa se é digital, não importa se é o TCO. Se eu tampar isso aqui, você não sabe o que é isso. Compreendeu? Não dá pra ter noção o que é. É um ativo. Não importa qual que é o ativo. O importante é que ele está transportando pra nós o que? Informações. Opa, preto não vai dar, né? Ele está nos transportando informações através desses movimentos, pelos candles, e por aquilo que a tendência faz e as regiões que ela deixa. Então, a partir do momento que você sabe interpretar, a partir do momento que você aprende como analisar o gráfico, e sabe interpretar o ativo em regiões de suporte e resistência, você vai saber analisar a tendência e compreender as movimentações. Então, quando o preço chega aqui e eu falo pra vocês, já estou narrando, ó, o preço está fazendo muito gap, o preço está fazendo muito gap, eu não gosto, mas ele deixa um padrão de vela, e aí você pode ver no e-book que eu deixo pra vocês, deixa um padrão de vela nessa região de resistência, onde é uma postagem de correção, o preço começa a explodir, vem buscar a máxima, e eu falo pra vocês ainda, antes que aconteça o movimento, eu falo assim, eu vou entrar com duas taxas, porque ele é capaz de fechar lá embaixo, ainda pegar minhas três taxas, porque eu fui entendendo toda a movimentação do gráfico de tendência até fechamento de região, dentro de um contexto total. Isso é importante de saber analisar. Tem muita gente que fala assim, Cadu, essa análise que você fez em um OTC, é a mesma do mercado aberto? Sim, é a mesma. Eu sempre falo pra vocês, de uma teoria que eu tenho pessoal, que pra mim o OTC nada mais é que o espelho de um dia aí, do passado do mercado aberto, que as corretoras pegam e jogam aqui. Porque os padrões de movimentação, a técnica no gráfico apresentada, é a mesma do mercado aberto, não muda em nada. A única coisa é que eu não tenho um volume financeiro pra fazer as minhas entradas. E isso faz muita diferença. Pra mim não é pouca não, é muita diferença. Mas pra quem sabe usar, né? Tô falando isso pra quem sabe usar. Então, um trade lindo aí, já entrei com três taxas aqui, garantindo o movimento, né? Ó, preço continua trabalhando aqui embaixo, fiz aquela entrada em EURUSD, aqui nessa região, ó, fazendo aquela correção. Tinha um Doji lá no passado, também fazendo a movimentação ali na região. Fiquei esperando aqui, né? Lembra? Eu tracei aqui, ó, fiquei esperando o gráfico chegar nessa região, não chegou, mas aqui ele já me deu padrão que ele poderia continuar pra fechar o gap aqui, ó. Fechou o gap. Eu tava esperando fazer uma compra aqui, justamente na esperança do quê? Do gráfico fechar o gap. Do gráfico fechar o canal. Fechar o movimento. E ele fez bonito, bonito o movimento. Tá indo buscar a máxima agora, pode buscar rompimento, e assim por diante. Conseguiu entender como que se faz análise de um ativo? Por que que eu trago isso pra vocês? Essa parte prática? Pra vocês entenderem que pra fazer uma entrada como essa, gente, como eu fiz aqui em EURUSD, pra fazer uma entrada como essa que eu fiz em EURJPY, basta você ter conhecimento técnico. O conhecimento técnico é quem vai fazer você caminhar sobre os resultados. Olha só, em poucos minutos, mais de 200 dólares, num domingão pela manhã aqui, tranquilo, sabendo o que o gráfico está fazendo, independente se está cheio de pavio, independente se está com volatilidade, como eu costumo dizer para os alunos que estão começando, quando vai escolher um gráfico, procure gráfico sem volatilidade, procure gráfico que não tenha muitos gaps, procure gráficos que não tenha 2G em OTC, ou no mercado aberto, eu sempre falo isso pra eles, ah, Cadu, mas você operou ali gráfico com 2G, gráfico com pavio, gráfico com gap, sim, eu operei, porque eu sei como fazer, eu sei como aplicar as técnicas da análise gráfica, sei como analisar, sei como interpretar o ativo na região do esporte resistência, e é isso que me faz ter resultados. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais isso define os meus resultados, quanto mais conhecimento eu tenho, mas isso define a minha liberdade em relação àquilo que eu estou procurando aplicar de conhecimento e dominar o mercado. E é isso que eu tento trazer para os alunos, explicar o passo a passo do conhecimento técnico, onde você aprende, desde o momento extra-plataforma, extra-gráfico, tudo aquilo que você é necessário entender, até o momento de onde você começa a ver gráfico como um todo, você começa a entender o gráfico como um todo, as suas tendências, as regiões que o gráfico trabalha, os padrões de vela que se formam, e o volume financeiro, que é a causa do movimento do mercado, que aqui, no caso, não tem, mas nós trabalhamos isso. tudo isso vai fazer um contexto gráfico para que você saiba o que a análise gráfica tem para fazer. Olha só o preço onde ele está indo buscar. Tudo isso faz com que você tenha conhecimento para aplicar da forma certa o conteúdo que você tem. Aí, dentro da sua cabeça, que você tem conhecimento, você faz porque você domina, você não faz por um oba-oba, você não faz por blá-blá-blá, você faz porque tem conhecimento, você faz porque você sabe operar um suporte e resistência, você sabe como operar uma tendência, você sabe interpretar o gráfico, você sabe como analisar, você sabe como operar o ativo, independente de qual seja. É isso que vai mover a confiança em você, é ter conhecimento técnico para isso. Tá bom? Você que quer aprender, o treinamento está aí, com super desconto, será muito bem-vindo ao treinamento, suporte direto comigo, te dou todo o suporte necessário para que você realmente entenda e vença esse mercado, de acordo com os seus méritos de estudos e a sua aplicação, porque o mercado é mérito, quem tem mérito, conquista. E você que está acompanhando aqui no YouTube, todos os dias eu trago super aulas aqui. Então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso ajuda muito. Hoje é domingo, só estamos começando a semana, espero que nós estejamos aqui todos os dias, com uma semana maravilhosa e abençoada para nós, em relação aos estudos e as nossas aplicações técnicas e resultados no gráfico. Tá bom? Fica com Deus, te vejo amanhã aqui, numa próxima aula, num próximo trade. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto